Pesquisa, educação e arte. Vamos conhecer uma associação que através deste tripé defende e fortalece as manifestações culturais da região da Serra Catarinense. É a Mata Quiterani. Vem com a gente, o programa.org está no ar. Uma das iniciativas da associação é manter vivos os mestres e mestras da tradução oral. Através do conhecimento do seu Francisco, por exemplo, informações sobre a mata nativa e ervas medicinais da região são compartilhadas com todos. Aqui tem uma planta que a gente usava antigamente para curar os cachorrinhos. Quando dava peça de sangue, isso chama-se mamica de cadela. Antigamente o pai da gente ensinava a tirar uma casquinha aqui. Daí a gente fervia a água e ponhava na água e abafava e dava três vezes por dia para o cachorro. O cachorro era para peça de sangue. E o bichinho recurava. Esta iniciativa integra o projeto Pichurum, que significa mutirão. Um encontro e união de uma rede de sabedoria que precisa ser preservada. Muito bacana, seu Chico, cheio de conhecimento para compartilhar com a gente. Muito legal mesmo. Essa associação, Mata Quiterani, começou, na verdade, como um grupo de teatro em Lages. Quem vai contar melhor essa história é o Gilson de Oliveira, gestor de organização, que já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Gilson. Tudo bem? Tudo bem. Agradeço o convite, Maria. Agradeço a TV Alesc, nesse programa Ponto Org, que é tão importante para a gente falar um pouquinho das organizações da sociedade civil que atuam em Santa Catarina. E, de fato, começamos, como você bem comentaste, como um grupo de teatro ainda no final da década de 90 aqui no município de Lages. E depois o trabalho foi evoluindo até chegar ao ponto de se tornar uma associação de finalidade cultural. Fala um pouquinho sobre essa evolução. Foi sentindo necessidade? Foi ouvindo as pessoas? Como é que se deu essa evolução? Essa evolução se deu com a definição do nosso escopo de trabalho. Nós somos de origem, eu, a Gilson Freitas, o Edir Ribeiro Antunes, mas a Michele e a Cristina, os fundadores da associação, oriundos do teatro, atores de teatro que atuavam de forma amadora aqui em Santa Catarina no final da década de 90. Aí, quando nós decidimos ter um trabalho mais profissionalizado, também com teatro, nos deparamos com uma dificuldade financeira, de escala mesmo, de recursos para poder montar os trabalhos. Começamos a contar histórias. E aí nos deparamos com as histórias da tradição oral da Serra Catarinense, nossos causos, o que se conhece popularmente como lendas, ou até alguns chamam como folclore. Mas, enfim, nós começamos a trabalhar com a tradição oral da Serra. E essa tradição oral nos levou a questionar e a buscar a nossa identidade cultural. Quem que é esse caboclo que vive aqui na Serra? Como ele se identifica? Como ele se comunica? E, em cima disso, em cima dessa necessidade, começamos a trilhar, a entender que esse caminho tinha que ser trilhado por meio de uma pesquisa em loco. Ou seja, para falar igual caboclo, a gente tem que conviver com o caboclo. Nós somos todos filhos de caboclos. O seu Chico, que aparece aí, ele é meu pai, inclusive. Então, nós somos criados oriundos dessa raiz cultural, mas precisávamos aprofundar e colocar uma metodologia, uma técnica em cima disso para colher resultados artísticos e socioculturais. Então, sobre isso, a gente, num determinado momento, entendeu que o trabalho deixava de ser um grupo de teatro e passava a ser uma associação de finalidade cultural que vai trabalhar com a defesa e o fortalecimento da tradição oral da Serra Catarinense. Inclusive, o primeiro trabalho de vocês foi o Causos da Serra. Não foi isso? Através de uma pesquisa, dessa identificação? Exatamente. O Causos da Serra, para você ter uma ideia, Maria, ele é uma sessão de causos que o repertório é todo composto por histórias que ouvimos de nossas famílias. A gente nem precisou ir muito longe. O Adilson, o Grilo Seco, que é o nome do personagem dele, ele conta lá o causo do Bilizome, que quem contou para ele foi a Dona Arcidilha, que é a avó dele. Eu conto um causo que é o Picolé, que é o seu Chico, que me contou, e assim por diante. Então, nós começamos exatamente com a pesquisa dentro de casa, com os falares, os saberes, os fazeres, as formas de expressão que nós já conhecíamos, e fomos estendendo isso para toda a Serra Catarinense. Conta para a gente esse causo do Picolé aí, que o teu pai te ensinou. Mulher do céu, esse causo aí é um causo muito cestroso, como diz aqui na Serra. É o caos de um caboclo, de um sujeito que tinha só um divertimento na vida dele, que era todo domingo assistir à missa das nove, mas daquele dia em específico, era especial, porque depois da missa tinha uma churrascada. Só que ele chegou muito cedo na vila, pois é, né? Ele chegou cedo na vila, deu a missa e ele ficou, como diz aqui na Serra, de Varde, sem ter o que fazer. Foi numa bodega e o bodegueiro ofereceu para ele uma novidade na vila, que era um tal do Picolé. Não existia, assim, elegia elétrica, não existia essas coisas naquela época. Ele pegou o Picolé e comeu um e comeu o outro, ficou tão maravilhado que resolveu levar para a viagem uns três, quatro para o compadre lá da churrascada. Só que no meio do caminho ele sentiu, assim, um gelado na zanca, um melado na anca do cavalo, e parou e se deparou com aquela cena esquisita e voltou lá para a bodega e disse, olha, o senhor me enganou, eu lhe pedi uns picolé gelado, olha aqui o senhor me vendeu uns pedacinhos de pau que fizeram xixi nas minhas calças. Então é esse tipo de narrativa, né? É uma narrativa que vai, a gente vai nesse contexto, assim, dialogar com essa história da simplicidade, da ingenuidade, como é o Jeca Tatu, que é o personagem que mais personifica esse tipo de morador dos interiores do Brasil, e aqui na Serra não é diferente. E são histórias, né, Gilson, que são fascinantes, fazem parte da nossa cultura, da nossa tradição, e a oportunidade de ter o olho no olho, de fazer uma roda, de contar esses causos, a gente vive tanto nessa era da tecnologia, a gente deixa um pouquinho de lado as telas, vamos ouvir das pessoas, vamos questionar mais, isso tem um valor muito, muito grande. É fantástico a gente conseguir fazer isso, e é muito bonito porque de uns tempos pra cá, isso tem se popularizado também, que é a valorização da tua história local, né? Como já dizia o Tolstoi, se você quiser ser universal, canta e ama a sua aldeia. Então, pra nós, nada mais universal, nada mais diverso falar das nossas histórias da Serra Catarinense, que por serem histórias humanas, por falarem de sentimentos humanos, elas vão ser reconhecíveis e vão ser valorizadas por qualquer pessoa que as escute. Mata-quiterane é um nome bonito, sonoro, e eu gostaria que você explicasse o significado. Os olhos que fitam as estrelas. Mata-quiterane é a junção de duas palavras da língua quíxua, mata, estrela, quiterane, observação, e é o nome originário da Ilha de Páscoa, no litoral do Pacífico, lá no Chile, porque era um campo de observação astronômica, por isso, os olhos que fitam as estrelas. Gostei. Muito obrigada pela conversa, Gilson, foi um prazer tê-la aqui conosco, e sucesso aí pra vocês. O prazer foi todo meu, Maria Paula, agradeço, agradeço a TV Alesc, nesse programa tão importante, que é o Ponto Org. Um abraço a todos e a todas. Todo esse diálogo, toda essa tradição oral que a gente conversou com o Gilson, chega nas escolas da região serrana. Quem vai contar mais pra gente é o Adilson Freitas, coordenador pedagógico, que já está aqui com a gente. Seja bem-vindo. Tudo bem, Adilson? Tudo bem, é uma satisfação estar aqui. E também é sempre legal e importante a gente estar falando das coisas que a gente vivencia, que a gente pratica aqui na Serra. Então, uma coisa muito importante e fundamental que a gente entende ao falar de tradição oral, é que a gente não está falando de uma coisa estanque, de uma coisa que está no passado, mas entendemos que ela está no presente. e as nossas ações pedagógicas e culturais, elas pensam essas práticas da seguinte forma. Se elas estão no presente, basta que a gente se atente, preste atenção e veja essas práticas. E assim nós vamos ver que o nosso fio, o nosso cordão que nos liga com a nossa terra, com a nossa origem, está altamente atrelado à tradição oral. E aí o que a gente faz? A gente começa a prestar atenção em nossa volta, em nossa vizinhança, em nossa casa. E assim nós vamos em busca dos mestres, dos saberes que têm esse cunho de tradição oral e que muitas vezes eles são renegados na escola, por se tratar de um saber que não é formal, não é constituído dentro da academia. E assim nós vamos para a escola provocar esse diálogo. Imagino o quanto vocês trabalham com essa quebra de paradigmas também, de quebrar algumas resistências, como você falou. Esse é o diálogo permanente. A gente trabalhando tradição oral, a gente também fala que a gente está trabalhando a nossa identidade. Identidade como indivíduo, como local, como povo brasileiro, como lagiano, como catarinês. E qual é o principal fundamento de construção da identidade? O confronto daquilo que é diferente da gente. Ou seja, a escola cumpre o seu papel dentro da sua estrutura. Mas nós, quando vamos com a tradição oral, nós nos colocamos em choque com o oposto. Aí nós procuramos fazer um diálogo produtivo. Ou seja, nós queremos aprender com aquela rigidez, mas também queremos ensinar um pouquinho da frouxidão da tradição oral. E aí, isso a gente está sendo Paulo Freire na raiz, porque a gente está constituindo um novo conhecimento, aberto ao diálogo, respeitando a diferença, e principalmente, querendo construir novos saberes que busquem valorizar a nossa identidade de povo brasileiro, de serrano, de catarinês. Você falou dos mestres, eu quero fazer uma pausa aqui para chamar uma reportagem sobre um dos mestres mais conhecidos aí da região, que é o mestre Mimi, que é o pai do Adilson, foi tropeiro e tem muitos causos para contar. Olha só. Há 15 anos, acontecem as vivências criativas nas salas de aula. A chegada do mestre Mimi já é motivo de alegria entre alunos. A vida da escola eu gostava, ficava emocionado, porque a gente relembrava do antepassado, conheci faz 74 anos, mais ou menos, que eu moro em Lages, me criei em Lages, que eu sou natural do Campo Belo. Eu ia na escola, como sempre, e ia continuar a contar a história com a criançada. Contação de causos. Os relatos sobre a história da região despertam a curiosidade e preservam a cultura. Mas um dos momentos mais esperados é uma dança de roda, onde o mestre conduz a brincadeira cantando e dançando. É a dança do urubu. Muito legal. Eu fico imaginando, Adilson, como é que foi a sua infância, com o pai cheio de histórias para contar, cresceu aí conhecendo bem a raiz da cultura de vocês. Conta um pouquinho dessa experiência de ser filho do mestre Mimi. Então, assim, a minha felicidade é poder também dizer que eu sou a continuidade dessa história, né? E desde muito cedo eu me lembro que a gente fazíamos muitas caminhadas com o pai no campo, ele gostava muito de caminhar, e ali ele contava essas histórias. E o mestre Mimi, ele nos traz uma coisa muito importante, que é a capacidade que a gente tem de nos reinventar ou descobrir os lugares onde a gente pode dar vazão à nossa potência criativa. Eu gosto de falar disso porque o mestre Mimi, ele se aposentou, ele trabalhou 35 anos em madeireira, ele foi uma pessoa que trabalhou muito, ele foi tropeiro, trabalhou como açougueiro, trabalhou em pedreira, que eles dinamitavam pedra, laje para tirar pedra. Ele teve uma vida bem sofrida. E quando ele se aposentou lá, ele já tinha uns 75 anos, a escola começou a chamar ele porque ele começou a contar algumas histórias de tropeiro e tal. E nisso tudo ele começou a descobrir um lugar social de contador de história. Então, eu, na minha função de aprendiz, estou montando um espetáculo que homenagia o mestre Mimi, que conta uma passagem dele da infância. E isso nós queremos levar para a escola. Porque hoje ele já está com 81, vai fazer 82 anos, ele já não tem mais aquele pique de dança e aquele pique de fala. Então, a gente diz na pedagogia griot que o mestre é a raiz, o aprendiz é a rama, é aquilo que se espalha. Então, nós trabalhamos muito, temos muito orgulho de conviver com o mestre Mimi e nessa vontade de propagar esses saberes e reinventar esses saberes. E esse teatro que vocês estão trabalhando, sem dúvida, vai eternizar essa figura tão especial para vocês e para a Serra Catarinense, não é? Justamente. Nós já buscamos trabalhar uma linguagem artística que tem tudo a ver com a tradição oral. Nós vamos trabalhar com a técnica de bonecos populares brasileiros, né? E aí, dentro desse espetáculo, já tem um espaço escrito no futuro para a minha filha também se inserir nesse espetáculo da reinvenção dela. Porque a tradição oral tem esse aspecto. É de pai para filho, é dentro da comunidade, é no convívio dessa prática. Aí que a gente volta a reforçar essa questão. A tradição oral, ela é presente e a todo momento a gente está vivendo ela e aprendendo com ela. Muito bacana, adorei conhecer um pouquinho mais aí do projeto de vocês, da associação. Quero agradecer muito a sua presença e desejar mais sucesso aí para vocês, tá? A gente agradece e se coloca sempre disponível a falar dos nossos projetos, das nossas histórias, porque nem deu tempo de nós começar a contar uns causos aí. Porque, olha, a gente tem causos a dar com o pau, que nem diz o cabelo. O Gilson já contou um caos do picolé, que tu deves conhecer. Conheço. Tá bom, então. Obrigada, até a próxima. Valeu, um abraço. Obrigada a você pela companhia. O programa.org vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri